Oiê, eu sou a Dedê, eu sou a Dressa Lida e perdedora do Chapa, é tudo bem meus amores? Espero que sim, semana 12 check, bebê, e eu vou mostrar pra vocês primeiramente, primeiramente o que, o que, o que, que chegou aqui, caixa surpresa, ó, semaninha 12, tava indo, gente, tô ansiosa, tô ansiosa, então bora abrir essa caixa, gente, cadê a faca, eu vou me cortar isso aqui, mana, vou ter que cortar com isso daqui, porque eu não peguei, eu peguei a faca e não sei o que eu deixei, gente, tô ansiosa, essa caixa, eu pedi com a minha consultora a Ju, ó, um beijo, Ju, e aí a gente vai dividir, tá? Ela disse que não quer a Eco de 2 litros e o resto, os 6 produtos a gente vai dividir, então vamos ver o que veio nessa caixa surpresa, que eu tô surpresa, eu tô ansiosa, tô ansiosa, e como eu já falei pra vocês, eu não vou olhar, tá, mana, ai, socorro, Deus, poxa, nem pra mim uma garrafa rosa de 2 litros, mana, porque minhas clientes tão loucas, bora, vou pegar o primeiro produto aqui, que eu acho que é uma Basic Line de 2,5 litros, não, errei, é um modular de 2,6 litros, olha que coisa maior, olha, mana, todo empoeirado, merece, corte, guarda Deus, guarda Deus, vou passar um pano depois pra guardar, aí, bonitinho, ó, gente, pelo amor de Deus, mas a gente fica no depósito empoeira mesmo, mana, que aqui em Carrillo de empoeira, todo dia é uma poeira só, ó, o modular oval de 2,2 litros, tá, 2,6 litros, veio o modular, próximo produtinho, vou tentar fechar o olho pra não ver, outra garrafa quadrada, será que essa daqui é laranjada de novo, bora ver? Olha aí, veio roxa, que bom, gostei, porque eu já tenho uma laranjada aqui, ó, então, que veio, eu amei que veio a roxa, porque na outra veio a laranjada, na outra caixa que eu pedi, que eu acho que foi da semana 11, glória a Deus, amei, ó, amei, gente, eu amo essa jarra, não sei como é que vai ser, não sei se a Ju vai querer ficar, se ela vai querer pegar outra, olha só, deixa eu mostrar pra vocês a laranjada ali, ó, no meu estoquezinho da semana 11, né, queridas? Ó, então veio mais essa eco de 1 litro, que tá escrito Energize, ó, a laranjada é Recupere-se, amei, meninas, até presente momento, Ju, amiga, o que que tu vai querer? A gente vai dividir, né, eu e minha consultora maravilhosa. Próximo, próximo, que eu não vou olhar, gente, prometo, ó, aqui, não sei o que é, eu acho que é uma Ilumina de 500ml, mano, eu conheci, porque é uma Ilumina por aqui, ó, por esse negocinho aqui, olha, vamos ver essa pecinha que eu não conheço, bora ver o que que é, bora ver junto, a gente, alegreta, lembrei lá do BBB, quem assistiu, quem gostou que o Davi ganhou, ai, eu adorei que o Davi ganhou, gente, queria muito que a Isabelle ganhasse, né, que é daqui de Manaus, que ficou em terceiro lugar, mas ela é uma plantinha feliz, mano, aí não dá, né, minha não jogou mais, não consigo fechar, gente, mas essa pecinha aqui, ó, que tá escrito penne, tomate, alho, conchigli, não sei falar em inglês não, hein, mana, ó, gostei, acho que é uma pecinha exclusiva, que eu acho que eu, pelo menos, nunca vi na vitrine, tá, próximo produtinho, gostei, gostei, vou fechar o olho, pra mim não veio, eu prometo, gente, que eu não tô vendo, ó, uma redondinha, não, uma caçulinha roxinha, caçulinha roxinha, já gostei pra me fazer kitzinho das minhas garrafinhas, que eu adoro fazer combinho, ó, ó, já falei pra vocês que eu amo investir em caixa surpresa, tá, pra mim, gente, é investimento, próximo, vou fechar o olho, uma eco de 500ml, olha que legal, nunca tinha visto, gente, ai, eu vou abrir tanto paciência de ficar colher, que linda, nunca vi, olha que eu vi no Tapaué há 10 anos, 10 anos, e eu nunca tinha visto uma eco tamper branca, gente, que linda, eu amei, olha que coisa mais linda, ela é levemente translúcida, ai, que linda, manas, gostei, 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 vou deixar ela bem aqui pra fazer o composê, próximo, vou fechar o olho, temos 3, 5, faltar 2 produtos, ai, meu Deus, bora lá, ai, mano, ai, já vou olhar, tá, gente, já vou olhar, porque eu tô curiosa, veio um jeitãozinho, veio fraca essa caixa surpresa, não gostei tanto como eu gosto das outras, achei fraquinha, muito produto pequeno, ó, mas tá bom, né, manas, importante que vale o valor que a gente paga, tá, ó, um jeitãozinho pra colocar cheiro verde, só que esse não vem dizendo nada, mas geralmente a gente põe cheiro verde, tá, e a eco não menos importante de 2 litros, tá, meninas, vou colocar ali na caixa, ó, eco de 2 litros, a minha consultora falou que ela não quer a eco de 2 litros, né, mas talvez ela mude de ideia, porque essa caixa surpresa não foi tão boa, não, né, não sei se ela vai gostar, e aí, mas eu gostei, gente, tipo assim, me surpreendeu, me surpreendeu, eu amei essa eco branca, eu amei a roxinha, tá, é, eu esperava mais, né, claro que a gente sempre espera mais, né, gente, a gente nunca tá satisfeito, mas, mano, é a vida, dias de luta, dias de glória, bora colocar a alça aqui, porque eu me recuso a não colocar essa alça, olha só, então essa foi o produtinho da minha caixa surpresa da semana 12, comenta aqui pra mano se tu gostou, mano, eu gostei, glória a Deus, né, mano, a gente não pode ter tudo na nossa vida, é assim mesmo, gente, ó, eu vejo o pessoal reclamando que só vem garrafa, ai, mano, eu que amo que vem a garrafa, porque eu vendo baratinho, eu vendo num valor justo e compro num valor baratíssimo, né, eu gostei, de todo meu coração eu gostei, tá, esperava mais, esperava mais, glória a Jesus, só quer ver sujo, empurrar, ai, glória a Jesus, vou limpar e vou guardar, prontinho, agora eu vou dar uma pausa e volto pra nossa abertura de casa, porque como foi pouquinho, né, então vai dar pra fazer num vídeo só, beijo. Voltei, voltei, queridinha, oi, ei, eu sou a Dedê, eu sou a Dressa Olinda e Fedeira do Tapa, ué, aqui de Manaus, Amazônia, mulher, tu quer se cadastrar? Tá, coloca o teu zap aqui, mulher, ou me chama que eu deixo sempre nos comentários fixado o meu whatsapp, caso você queira se cadastrar pra comprar pra você, mano, na pronta entrega, mulher, é isso, mano, bora, mano, hum, hum, então bora pra abertura de caixa, tá, gente, tem produtinhos que é meu e da minha consultora também, que ela me ajudou nesse cadastro, deixa eu começar mostrando as coisinhas delas, eu não tirei do saco porque é da minha consultora, Ju, beijo, Ju, ó, ela pediu essa eco de 2 litros da Páscoa, é dela essa jarra, tá, ela pediu também essa Crystal Wave empilhável, coisa mais linda de chá de julho, da minha consultora, ela pediu essa refri box roxa, que eu amei, olha só, dá pra composir aqui com esse refri box de milhões, tá, que eu tava na oferta da hora da minha consultora, e aí, agora eu vou mostrar os meus pedidos, que todos estão à pronta entrega, tá, queridinha, bora, pedi eco tamper, uma de cada cor, porque como eu já falei aqui pra vocês, gente, eu amo eco tamper, eu amo, de verdade, gente, olha só, se tivesse vindo duas dessa aqui, eu já ia fazer composir, porque eu tenho mais outra ali no meu estoquezinho, tá, eu amo eco tamper, gente, se viesse no eco tamper na minha caixa de surpresa, eu ia amar, porque é uma coisa que eu vendo muito, é eco tamper, graças a Deus, ó, veio essa aqui de tutu, mas na verdade o nome dela é Glace, eu não sei falar inglês, então me deixa, amor, me deixa, obrigada de nada, tchau, querida, veio essa azulzinha aqui, eu achei lindíssima, muito fofinha, eu acho que eu só vou ter uma dela pronta entrega, com certeza eu vou vender no valor real, por quê, meu amor, porque isso aqui é relíquia, amor, não vem no vitrine mais, tá, mulher, então é isso. Próximo produtinho é essa eco aqui roxinha, eu acho que é Lilás, né, sei lá, lindíssima, uma eu vou trocar com a minha consultora Ilane, ai, mas você fala o nome dela não, que é inglês também, mulher, se você assiste o meu vídeo, comenta aí, não sei falar o teu nome, que é muito chique pra minha cabeça, tá, mano, me deixa. Olha essa coisa mais fofa, gente, eu amei essa de chocolate também, amei, 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 isso aqui eu vendo muito, amores, eu vendo muito, se a pessoa não quer comprar de mim, eu digo, poxa, mulher, compra aí uma garrafinha pra me ajudar, né, pra me pagar a escola da minha filha, pra ela fazer aquele drama, né, que eu sou dramática, é óbvio que eu sou dramática, então eu amo eco-tumpe, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, a minha escadinha, que essa escadinha, inclusive, ficava lá na minha cozinha, perto da minha mesa de jantar, olha só, que eu fiz aí, ó, ai, eu amei, gente, ficou a minha escadinha de eco-tumpe, né, galera, eles amei, 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 tá, então agora deixa eu mostrar mais coisinha, pedi também pronta entrega, instantânea, cerejeira, que eu já falei pra vocês, inclusive, tem uma ali pronta entrega no meu in-estoque, que eu amo, 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 tá, meninas, olha, pedi mais uma, que eu quero fazer composê também, kitzinho rosa, ou uma rifinha baratinha, tá, eu amo, amo demais, isso aqui é muito boa pra guardar biscoito, pra guardar sereial, pra guardar, é, pão de queijo, mano, é top, porque tu coloca lá e ela fica crocante da galáxia, tá, eu tenho três da pronta entrega, tem mais uma ali no meu estoquezinho, tá, pedi também, pronta entrega, o chefe saleiro, eu amei, vou fazer também composê do saleiro, com taperalho, e o descascador de legumes rosa, tá, vou fazer composê pra ver se eu faço também, ou uma rifinha baratinha, ou vender mesmo, tá, lindo, 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 nesse tom de rosa quartzo, que eu chamo meio rosa goiaba, despombalecido, sabe como é, é isso aqui, ó, rosa despombalecido é um rosa, murcho, entendeu, pronta entrega, tá, queridíssimas, olha que lindinho, pedi também, gente, sai lendo a vela, vai ficar louca da vida dela, pedi o kitzinho, ai meu Deus, da Branca de Neve, só que, gente, sério mesmo, não sei se eu vou pegar pra Heleninha, eu comprei, precisando pegar pra ela, porém, a Helena já tem muita coisa, gente, muito copo, muita garrafa, porque eu já peguei até o do stick pra ela, né, só peguei a redondinha, não peguei o copo, gente, tô fritando, socorro, mas bora ver se eu vou, se eu vou, se eu não vender logo, talvez eu pegue pra ela, não sei, tô vendo, mas aí eu peguei também o tapa armação pra fazer o kitzinho, olha que coisa mais linda esse kitzinho, branca de neve, pra tua criança levar pra escola, eu amo, 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 muito lindo, quando ela viu minha filha, ela vai ficar doida a vida dela, mas eu, né, ela já tem muita coisa, falei demais, ó, o nosso copo de 470ml, que é perfeito pra tu levar água, suco pra escolinha, se fechar direitinho, não vaza na tua lancheira, tá, querida, inclusive, vende essa pecinha, vende essa outra pecinha, caso a pessoa queira comprar, só que não vem a cor, a escolha, né, vem a cor que a Tapaua manda, que geralmente é preto ou branco, tá, então é maravilhoso pra guardar água, suquinho da tua criança nesse copo de milhões. Nossa redondinha de 500ml, que é a coisa mais fofa de jejus, mano, olha, ai, peraí que não tá focando, foca, minha senhora, olha que lindo, a eco de 500ml, eco não, a redondinha, tá, perfeita pra tu colocar biscoito, pipoca, a Eleninha sempre leva pipoca nas delas, tá, e ela come tudo, não fica quente, mas fica crocante, mano, então é top, tá, e o nosso tupper maçã, que é a coisa mais linda do jejus, ó, muito lindo esse kit branca de neve, tá, mano, achata ela, Brasil, ó, olha que bonitinho, manas, ó, ó, eu amei, vou tirar uma foto bem bonitona e vou divulgar. Se eu não vender logo, conforme a minha, eu sempre falo pra vocês, né, que eu ponho uma metinha pra mim, se eu não vender logo, aí eu pego para mim, mas se eu vender logo, amém, que a minha filha já tem um monte. Agora eu vou mostrar os incentivos pra vocês, que todos eles são da minha consultora, tá, porque como ela disponibilizou o cadastro pra mim, então eu falei pra ela que eu não fazia questão dos incentivos, que eu ia dar tudo pra ela, tá, então vem um refri boxe, uma refri boxe de 2 litros e meio, e mais uma refri boxe de 2 litros e meio, isso aqui tudo foi conquistado, tá, meu amor, então tudo é da minha câncer, tudo é maravilhoso, inclusive, amiga, combina com uma câncer de 2 litros, ó, olha, meio, então é isso, espero, não desembalei, porque como eu falei, é da minha consultora, tá, eu amei, gente, essas comprinhas da semana 12, que foi a última semana do Vitrine 3, mulher, glória a Deus, glória a Deus, gostou? Então comenta muito aí, quer ser minha cliente, quer fazer parte do meu grupo de consórcio, meu grupo de rifinha, deixa teu comentário aqui, fala comigo no WhatsApp, que eu deixo sempre tudo linkado aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Amei, gostaram do meu lookinho, manas? Gente, comprei essa blusinha, R$19,90 aqui na minha cidade, eu amei, mano, olha, comprei uma preta e uma rosa, quero uma branca, quero uma amarela, falta o dinheiro, então calma que a gente vai com essa daqui por enquanto. Um beijo e até o próximo vídeo, que eu tenho que buscar minha filha na escola, mana! Ai, deixa eu mostrar pra vocês a minha escadinha de novo, peraí, olha a mulher, que lindo! Amei, gente, é isso, obrigada, e até o próximo vídeo!